O Baupan é um produto apelativo e conveniente, é um cruzamento entre uma panqueca e um pão fofo, sendo ainda isento de glúten, baixo em açúcares e gorduras. Também é rico em fibras provenientes de frutas e hortícolas, contribuindo ainda para a sustentabilidade do sistema alimentar, através do uso de desperdícios da indústria de produção de sumas de frutas. O seu sabor leve permite que seja adaptado a diferentes gostos e refeições. A sua cor e formato acrescentam diversão à alimentação de toda a família, desde o público infantil ao público adulto. Como primeiro produto Baupan, vamos ter a versão Berry Berry, de cor rosa avermelhada, pela adição de polpas de frutos vermelhos e de fibra de raba. Trata-se de um produto nutricionalmente equilibrado e bastante versátil, podendo ser consumido em diferentes refeições ao longo do dia. Pode ser consumido simples, como um acompanhamento ou recheado numa vertente doce ou salgada.